O secretário comentou que o piso previsto agora para o Criabá, que vai ser em meados de 20 de maio. Recentemente, o prefeito tinha comentado que era até este maio, ele até tratou a gente que era o dia B, que o decreto ia até esse dia, então, a partir, eles iriam estudar outras medidas. Então, quer dizer que está tendo um controle maior, um sucesso maior do que a prefeitura previu, né? Não, é que vocês não tiveram acesso aos nossos planos, aos nossos planejamentos de contenção, que nós fizemos com bastante antecedência, e o de mitigação. Os nossos planos já previu isso. Se a gente conseguisse transmitir à população a seriedade de cada um fazer o seu papel, cumprir a sua parte, mas chegaria a um resultado isso ou x. Então, o resultado está chegando onde a gente queria que chegasse, exatamente. Por isso que o prefeito ainda retém um pouco a abertura total. Porque ele sabe, se a gente segurar até dia 20, um pouco, no final de maio nós vamos liberar, vamos liberar 100%. Aí, não tem a maior parte da população que se contaminou, já contaminou, já ficou sintomático, já criou imunidade. Então, nós temos uma realidade diferente. Isso está corretamente, perfeitamente. A estratégia, a logística criada para a propagação ou segurar a virose em Mato Grosso deu certo. O Cuiabapo também deu certo. Ela realmente ficou restrita aos que pegaram e eles pouco transmitiram. Pegaram e já vieram com ela de fora, na verdade. Não, pegaram fora. Aqui, agora que começou, eu acredito que é uns 30 dias pra cá, começou a transmissão social. Porque antes disso era específica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.